E aí galera, porcada entrando aqui na cana Lampião, tigrão, já deu uma tocada, pulou Pulou sozinho da caminhoneta, aí nós deu dois tiros, um leitão, errou, né, catou esse Agora vai pôr de novo aqui no taião, tirou, 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 tirou Tá aí tigrão, tá aí lampião Porcada tá aí dentro, tirou só uma rotinha Aí deu dois tiros, o menino deu dois tiros Aí pulou pra um brejo lá na catou Lampião já deu uma batida já Vamos cercar lá embaixo? Você tá com coisa agora? Cartou dois? Aí galera Lampiãozinho, tigrão Cuar dentro do taião Ó, o porco correu Você que tá entrando aí, Fabrício? Correu, 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 hein Tá indo pro seu lado, Samuel Tá indo pro seu lado, tá indo pro seu lado Correu? Correu! 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 O que é isso? 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 Estilo lá em cima no outro Aí desceu um leitão ali Deixei ele passar na 14 cachorros Agora vai pôr de novo, tem que levantar a porca É isso aí galera Vamos ver o que vai virar aqui Aí galera O menino chegou, trouxe mais dois cachorrinhos pra ajudar Já achou, já o pau tá moendo Ó Jotão de porco aí gente Rapaz porco correndo Correndo pra tudo quanto é lado Só escuta o tropelo Acertei, acertei Acertei, acertei Cachaça, sim Aí galera, acertei ele, pegou no dente, hein Bora, 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 bora Aí galera, acertei o marrote aqui no carregador Entrou um pouquinho aqui, ó Cachorro já catou já ele Estamos chegando aqui já Samuel ali Olha o segundo já, hein Pegue ele, pegue Aí galera, cachorro raro pegou no dente, tiro pegou na traseira Aí Samuelzinho aí Eu Fabrício chegando aqui Do norte ali fora Já o segundo, hein Vagiazão Aí, ó Minerinho Ele ali, tranquilo Tigrão velho louco Aí, ó 14 do 11 Lampiãozinho ali Olha lá, Lampião bruto Tá aí, moleque Obrigado 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 O segundo, hein Aí galera O terceiro, hein Acabei de matar um aqui agora Parou dentro do bré Já foi lá soltar de novo Já achou de novo Já achou de novo Tem muito burro dentro da cana Os cachorro veio pertinho aqui, vortou Tá tirando só o marrote, o porco grande até agora não saiu Vou olhar na frente lá Já está pulando só aqui, ó Aí galera, ó Aí galera, ó Terceira, ó No norte, Fabrício Samuel aqui Aí, ó Cadê lado aí Já foi dois marrote E a terceira que é a porcona agora Tá aí, ó Porcona aí, cadê lado aí Tigrão, Lampião, Mid Qual que é os dois aqui que você entrou? Pajé e Mineirinho Pajé e Mineirinho Porcona tá aí Bora soltar de novo Tá aí, né Tirar mais porco Então bora lá Ô PC, valeu Põe na localização Ele foi lá soltar os cachorro Tigrãozinho Já entrou aqui, ó De topo O bando tava aqui Mas o menino soltou de lá Já foi um cachorro aqui O tigrão já foi de topo Fabrício aí Mas pode soltar, né Não faz nem dez minutos Posso soltar aí Tigrão já entrou de topo Com você aí, já E aí, galera Os cachorro já tá tudo dentro da cana Começou a dar uma triada Já, já vai levantar Já, já levanta Já, já levanta Coração Coração Tch Coração 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 Tão morreu, morreu? Vortou, vortou, vortou pro talhão Grande ou pequeno? Vortou, vortou, vortou Que tá morto Mais um, hein? É seu, Lampião Aí, Tigrão É seu, o quarto, hein? Tá aí Cadê a lada aí? Bora do norte! Aqui não passa não, hein? O quarto, hein? Do norte ali Quem é que essas porcas aqui? Esse é nosso amigo PC, patrocinou pra nós Mas nós tá longe, né? Nós tá aqui O que que você tá precisando, mano? Ah, um cortuxim, né? Rapaz! 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 Hoje nós vai fazer o limpa Ó, gente, vamos tomar mais perto do tempo Pra tacar com o mesmo, mas pra porco não Esse aqui é de sócio Tem chungu mesmo nele Tchau, obrigado, hein? Aí, galera Finalizamos a caçada Molecada tá aí, ó Cabrição do norte Porcadinha, porca Quatro marrote Tá aí E é isso aí Cadê a lada? Tá aqui Bora pegar e ir embora A sardinha deu bom demais hoje Que dia que é hoje? 14 Dia 14 de janeiro de 2024 Quatro É isso aí, galera Tchau, obrigado Obrigado